Dá mão aqui pra mim Já conversou comigo, já? Te entrevistaram aqui? Hein? Não Foi Deus que te trouxe aqui na frente O diabo tentou te derrubar, mas Deus falou assim Eu trouxe ele aqui pra levantar Deus tá dizendo assim Você não vai tirar tua vida Porque é seu desejo tirar a vida Olha aqui pra mim Eu tô vendo uma macumba Contra a tua vida pra você tirar ela O diabo quer te matar Eu tô vendo uma macumba enterrada em um bairro Chama Jardim Hermínia Quem que sabe disso aqui, hein? Quem que sabe disso aqui, hein? Quem perguntou isso pra você? Hein? Eu tô vendo que foi jogado numa casa de dois andares Uma casa que tem uma sacada Por que que você tá confirmando isso? É verdade Como que é a casa? É sobrada Tem um sobrado Tem um prédio do lado Tem um prédio Como se fosse residencial Tem? Hein? Eu tô te vendo em visão Eu sou alô Eu tô passando no meio daquela rua Ao único que é digno de receber Tem profeta na casa E a honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e portal Invisível, mas real Nós coroamos a ti, ó rei Jesus E adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus reis Consagramos todo o nosso ser a ti E a honra e a glória Nós vamos começar a orar agora Mais demônios cairão ao chão Órion Você tá querendo tirar a tua vida? Eu tenho depressão desde que... Oi? Eu tenho depressão desde os 15 anos Vai acabar hoje O que eu falei é mentira Hein? Tem sobrado Tem prédio do lado É lá que tem um anjo passando Pega um copo com água aqui, pastor Só que eu peço a cobertura da igreja Nagasou decanda lá baixo Os incrédulos vão embora Porque Deus vai curar esse jovem agora Eu vi um demônio, pastora Com um machado O demônio andando na frente dessa casa Mas tem um anjo de Deus lá E vai haver uma guerra lá Não se assuste se quando você chegar lá Tiver coisas quebradas dentro de casa Porque eu tô vendo uma guerra espiritual A depressão não vai levar a ele A depressão não vai levar a ele Nós vamos orar agora Estenda as mãos, igreja Nagasou decanda lá baixo Estenda as mãos, igreja Está chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu E ele sabe de tudo Que você está passando E mandou eu te dizer Que ele está cuidando Vamos orar por essa família agora Estenda as mãos pra cá Deus vai começar a trabalhar agora Nagasou decanda lá baixo Está feliz? Sim Você pediu pra Deus Pra Deus falar com você? Hein? Pediu? Deus viu E Deus falou assim Vou cuidar de você Acabou hoje Isso que você está sentindo agora É a presença de Deus Nagasou decanda lá baixo Deus falou assim Eu quebro uma maldição De paternidade sobre você Shou decanda lá Masui decanda lá Amarai Coloca em você um novo tempo hoje Como que eu sei disso Irmã? Hein? Como que eu sei disso? Hein? Você crê que hoje Você saindo daqui Tudo vai mudar? Oi? Se Deus quiser Nagasou decanda lá baixo Você tem um chamado Você tem um chamado Foca no chamado agora Aleluia Seu chamado é levar Jesus Para as pessoas Aleluia Isso que está entrando aqui agora É a alegria do céu Aleluia Só Deus sabe Como você entrou Pelaquela porta Hora que você chegou Na frente da igreja Foi uma guerra Tá entendendo ou não? Houve uma guerra aí espiritual É mentira Ele queria ir embora O que que aconteceu? Ele queria ir embora Tem quem pode adorar Eu chorei Cuida que você não dorme Tem profeta Levanta Tem muita gente que te ama Deus contou a te dizer O que vai acontecer Deus contou a te dar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus contou a te dizer Que vai acontecer Deus contou a te dar Que tudo vai passar Não chore Deus contou a te dar Vamos orar Vamos orar para essas vidas Tem mais mães aqui Que o filho tem depressão Vem para o altar Tem um portal de milagre Aberto aqui Tem muita gente que te ama Deus contou a te dizer Tem fé? Coloca aqui a mão na barriga Fez o tração já? Fez? É menina? É o que? É o que? Menina É menina? Quem pode adorar comigo Levanta Tem muita gente que te ama Deus contou a te dar Que vai acontecer Deus contou a te falar Que tudo vai passar Eu vou adorar agora Eu vou adorar agora Estou ouvindo barulho de espadas agora Quem quiser adore comigo Eu sinto a presença dele aqui Maravilhoso é Meu Deus Meu Deus Meu Deus! Fim nas floreças do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para pegar a minha fé E consolar meu coração Eu... 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 Obrigado.